Bom dia, tudo bem? Eu sou Itamar Averas Louvão da Aliança e eu quero compartilhar uma palavra contigo. Na vida existe dois tipos de dores e uma delas você vai ter que escolher, ou uma delas vai escolher você. Existe a dor da disciplina, do preço a ser pago, ou existe a dor do arrependimento, do e se eu tivesse feito? E se eu tivesse começado antes? E se eu tivesse investido um pouco mais? Se eu tivesse acreditado um pouco mais? Se eu tivesse sacrificado um pouco mais? A dor do si é uma dor e uma pergunta que nunca vai se calar no seu coração. Se eu tivesse apostado mais naquele relacionamento? Se eu tivesse começado mais cedo na academia? Se eu não tivesse faltado tantas vezes na academia? Se eu não tivesse desistido daquela dieta? Como eu estaria hoje? Então, existem essas duas dores. Escolha qual é a dor que você quer, ou a dor vai escolher você. Eu escolho a dor da disciplina, da perseverança, da luta, do que acordar amanhã e pensar, e se tivesse sido diferente? Tenha um bom dia.